Eu sou o Matalos, lateral direito. Potiguar de Mossoró, Americano do Maranhão, Serrano, Serra Talhada, Afogás da Engazeira e Retro Futebol Clube. Sou um cara guerreiro, batalhador, que vou dar a vida, vou dar o sangue pelo clube, tanto nos treinos como no jogo. Ingressar para ajudar os companheiros da melhor forma possível para conquistar os objetivos do clube. Aqui é Ferrão.